Ainda esta tarde, uma outra candidatura foi formalizada junto do Tribunal Constitucional. Trata-se de Gilson João Alves, de São Vicente. O dossiê deste candidato presidencial foi entregue pelo mandatário para a Ilha de Santiago, Edmilson Aguiar, que explicou à TCV o propósito desta candidatura. Este é o mandatário do candidato presidencial Gilson João Alves para a Ilha de Santiago. Edmilson Aguiar deslocou-se sozinho às instalações do Tribunal Constitucional para proceder à entrega dos documentos exigidos para a formalização da candidatura presidencial. Depois de recebido na secretaria, conforme manda praxe, este mandatário entregou formalmente o dossiê ao presidente do Tribunal Constitucional. Edmilson Aguiar falou do seu candidato, um jovem de 39 anos, natural da Ilha de São Vicente, cirurgião que quer ser presidente da República de Cabo Verde. Gilson João Alves é um cirurgião jovem, com sua ideia inovadora, que tem a ideia de ser o próximo presidente de Cabo Verde. Um candidato preocupado com a juventude e com os idosos, particularmente os da periferia, realça este mandatário. Essa ideia é trazer uma política jovem, com seu apoio, onde a nossa fala mais ou menos é que os bairros periféricos que também assistiam apoio nos idosos, nos jovens. Então o objetivo próprio de ser candidatura, que está fazendo nesse momento ali, o objetivo principal é que ela consiga um lugar para poder lutar no intuito de ajuda no nosso povo de Cabo Verde e também nos jovens abrangindo a nossa área periférica. Quantas assinaturas você consiga? Teve 1.066 assinaturas. Gilson João Alves é o quinto candidato a formalizar candidatura às eleições presidenciais de 17 de outubro, junto do Tribunal Constitucional. A gente está formalizada. A gente está formalizada.